O tamanho dessa caçapa dela, olha que coisa bonita É um tambão galera, é um tambão grande Fala galera do canal Aperto Play, beleza pessoal? Começando mais uma pescaria pra vocês Diretamente do pesqueiro Espelho d'água aqui da cidade de Indaiatuba E a pescaria de hoje vai ser de ultralight Galerinha, é o seguinte, já montei minha cadeira Coloquei os suportes, que é uma das primeiras coisas que eu faço Por que? Escolho o barranco, vou colocar o suporte Se tá muito difícil de colocar o suporte Eu vou um pouquinho pro lado, então a primeira coisa que eu faço Fixar os suportes aqui no chão, tá? E a segunda coisa que eu faço galera, é o seguinte Preparar a massa, enquanto, né? Após o preparo da massa, eu vou montando os equipamentos, beleza? Massas que a gente vai utilizar hoje Vou utilizar aqui ó, amêndoa louca Da Amental Fish Já tem um pacotinho aberto que sobrou da última pescaria Vou utilizar aqui também ó, tô sem o saquinho dela Mas é a massa pura lenda também Da Amental Fish Uma massa muito cheirosa e eu gostei demais Dessa massa, a gente pegou bastante peixe Na última pescaria com ela Vou tá utilizando também aqui Quatro estações da massa japonesa E eu vou usar galera Uma de manga Isso mesmo, manga, tá? Aqui tem bastante peixe Tem bastante variação de espécie Então vou colocar essa massa de manga Pra dar uma testada Ver como que vai ser nesse lago aqui Então vamos lá Preparo de massa Bora Mostrar pra vocês no detalhe Bom pessoal, vamos lá Então preparar aqui primeiro Amêndoa louca Colocar aqui no pote Ó Potinho Vai colocar um pouquinho de água E aí o que você vai fazer? Vai dar uma bela de uma misturada Tá bom? Deixar essa massa bem mexida aqui E ela vai ficar parada galera Por um tempinho Tá? Pra vocês Tá? Mexe, mexe, mexe Deixa ela bem úmida Todos os farelos molhados Tá bom? Ó Fechou? Fica assim Deixa ela paradinha aqui Vamos pra próxima Vou botar aqui A de manga Tá? Farelinho Fim de água Mesma coisa Dá uma chacoanhadinha Mexe E deixa ela paradinha aí Ah, mas por que deixar parada? Pra ela poder Chupar toda essa água Que tá aqui no pote Tá bom? Pra depois a gente finalizar ela Com mais água E deixar ela bem macia Por quê? Estamos no inverno Água gelada Peixe manhoso Isso é normal Então Quanto mais macia Quanto mais mole A massa pra pesca de ultralight Nesse momento É a melhor coisa Fechou? E agora vamos preparar Essa daqui Quatro estações Quatro estações Galera Eu vou colocar no potinho Amarelo Porque ela tem uma Uma coloração bem parecida Com a da amêndoa Só a coloração Tá pessoal? Cada um tem os seus ingredientes Fim de água E ó Mexe, mexe, mexe Deixa aí Beleza? Deixa paradinha E agora Vou mexer aqui Na pura lenda Só que estou sem a embalagem Daqui eu peguei direto Do balde do Jean Jean quando vai pescar O Jean da Amental Eleva um balde Cheio de massa Primeira vez que eu usei Foi lá no pesqueiro Garça Branca Pegou muito curimba E aqui também tem Bastante curimba Quem sabe eu dou sorte Acertar a mão neles aí Também Aqui no espelho da água Galera Vocês vão encontrar Muitas espécies de peixe Curimba Carpa Você vai encontrar Carpa cabeçuda Carpa capim Carpa húngara Vocês vão encontrar Peixe de couro Jaú Surubim Pincaxara Pirarara Tem os bagra africana Aqui também Então vocês vão encontrar Muito peixe Tambacu Tambaqui Tilápia É uma variedade de peixe É um excelente lago Para pescaria De ultralight Lembrando Que estamos no inverno A pescaria fica Um pouco mais difícil Até mesmo na ultralight Tá pessoal Mas não fica impossível Massas prontas Tá no jeito Agora Bora Montar o equipamento Aí pessoal Primeira sessão de arremesso Tô com um dublezinho aqui Essa vara E essa daqui Tá com peixe Esse aqui tá enroscado Lá no areador Ai soltou Acho que deve ter cortado Pessoal Cada areador Amei uma vara Com cada massa A princípio A primeira eu coloquei Amêndolo Que é essa daqui Que bateu A segunda Tá com a quatro estações A terceira Que eu tô com peixe aqui A Godzilla Black Manga Tá E a quarta Tô com a Puralena É isso aí Primeira ação Dublezão Mandar a margem Colocar a massa De novo Essa primeira aqui Acabou levando O anzol embora Vamos desistir Começo de pescaria Tá bom demais Duas ações Excelente 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 Vamos lá Tente lembrando Do salva-vara Tá galera Colocou massa na água Confirma se a vara Tá com salva-vara Pra você não perder O seu equipamento Fechou Bora lá Bora atrás de mais peixe Pessoal Acho que é uma encrenca aqui Deu um trabalho Deu uma enroscada No areador Não sei como Não estourou a linha Primeira fisgada Que eu dei Primeira não né A fisgada Que eu dei Já partiu Em direção Ao meio do lago Aí já enroscou No areador Comecei a gravar Porque eu tive que ir pra lá Voltar pra cá Pra tentar tirar ele do areador Que peixe que é Bom aqui no espelho da galera É a quantidade de espécies Que tem aqui Então você nunca sabe O que você vai pegar Se você vai num lago Que só tem carpa e tamba Você já sabe que são esses dois O mesmo está bem Embaixo da corda Aqui perto não está Me engano nada Por enquanto Um pouquinho mais distante Já tive a ação do dubleto Estourou Esse daqui eu vou oferecer Pro meu amigo Felipão da Peraíba Estava doido Pra pegar uma carpa Cabeçuda na Ueli Na última pescaria Lá no italiano Conseguiu capturar As Ueli As cabeçudas Que ele queria Até bateu uma foto Mandava pra ele Pegou várias lá Estarinhando Vamos lá Mostrar aqui pra vocês Eita Nossa Bonita a cabeçuda Bonita Ai que coisa linda De carpa Brigadora Coisa linda Bonita Olha o tamanho Dessa caçapa dela Olha que coisa bonita Sensacional Bora Soltar ela Soltar ela no tapetinho Porque o barranho Está um pouquinho alto Galera Carpa cabeçuda na Ueli A bicha briga demais Olha que briga muito Vale muito a pena Esse cara já está começando Está com bastante ação As linhas estão se movimentando O peixe está comendo Só acertar a fisgada Bora É pessoal Mais uma ação Vamos ver quem que Parou na amêndoa louco Estava tendo bastante ação Bastante movimento Só que aí deu uma brecada Outro peixe que sai bastante No inverno galera É o pacu Esse sai muito Sai muito aí no inverno Come bastante Hoje já foram Quatro anzóis Que eu perdi Com os pacus Eu nem tenho tempo De ligar a câmera O bichão bate Já bate cortando Às vezes Tá aí Pacuzinho Vai embora Peixe que sai bastante Também no inverno Lógico Onde tem Mas acredito que Na maioria dos lagos Você vai encontrar O pacu também Não é um peixe Que eu gosto muito De pegar Eu não sou muito fã De pegar Tambacus Tambaquis Na ultralight Eu não sou fã Mas se entra É bem vindo E a gente mostra Para vocês Bora lá Uns 10,5 mais ou menos Vamos para cima Atrás de peixe É isso aí pessoal Mudança de ponto Vim para a parte Mais funda do lago Ver se eu consigo Encontrar as húngaras Estava tendo Muita ação Dos pacus Lá na margem Cortando muito linha Perdendo muito anzol Então Vamos ver se a gente Acha essas húngaras Para cá Parte mais funda Do lago Já sai a primeira húngara Pessoal Pelo menos já teve Resultado Mudar de ponto Entra a nossa Primeira carpa húngara Dos peixes Que a gente Pelo menos Eu venho atrás Da ultralight Aí pessoal Vamos estar aqui A cebosa Melosa Aqui Bonitona Amarelona Coisa linda Pessoal Dá trabalho Achar elas Vamos ver se daqui Para tarde A gente consegue Pegar mais Ó Lindo hein Show Soltar ela com o tapetinho Que é que o barranco É um pouco mais alto Show O tapetinho do Saimo Sempre auxiliando Aí nas nossas pescarias Se você quiser adquirir Um desse tapetinho Só chamar Na nossa loja O link Tá na descrição Do vídeo Bora lá Bora atrás De peixe Que agora Já deu aquela Animada Primeira mudada De ponto É isso aí pessoal Mais uma ação O Vandos acabou De chegar E tá aqui Do meu lado Aí ó Fritada No molinete Galera O ponto Que a gente tá Aqui agora Tá com bem Menos ação Quase não tá Nossa Quase não tá Tendo ação Que eu falei Pô Nossa Nossa Tá parado Demais Só que as duas Levada Que deu Resultou aí Nas fisgadas Aquela carpa Que eu mostrei Pra vocês Agora há pouco E esse peixe Aqui Vamos ver Qual que é Eu tô achando Que é um pacuzinho Mas Vamos ver Tercei pra ser O Taungra Tá no balaio Tá aí Mais um peixe Tambacu Pra vocês Bora soltar E atrás de mais Show O bandão Chegou aí Agora Já já O bichão Já vai aparecer Na câmera Capturando Escarpona Aí E aí galera O Flos tava gravando Aqui do lado Do Vitale Capou também O Vans morgue Do lado Galera Show Falei pra ele Traz uma vareta Que a minha Deu ruim Tava com o gomo Solto Acabou quebrando Já trouxe uma varetinha Nova aí pra mim E vamos lá Atrás de peixe E aí galera Cheguei chegando Não tava com Tomei nenhuma ação Ali na sombra Falei a vó Ali no sol Primeiro arremesso Passar o cichinho Aqui entre a corda E o barranco Saiu o primeiro Primeira puxada Vamos ver o que Tá chegando aí Espero que seja Uma carpa A briga não tá De tamba A briga tá paradona Só com peso Olha lá Um tambão É um tambão Galera É um tamba grande É um verde É um verde Parece um verde Possa Olha lá Hã? Tá no canivete Aí pessoal Um belo Tambo Até saiu já Tava no canivete Um solzinho direto Na linha Sem fisga Olha que belo Tambo Veio só com peso Top hein Faz tempo Pegava Não pescava Na ultralight Já pega um grandão Assim ó Tá bom hein Vamos soltar ele Olha o tapetinho Do Simon Vai lá meu amigo Até a próxima hein Isso aí Piscando no quintal De casa Vamos atrás de mais Isso aí galera Pra mim só tá começando E aí galera Da OL Mais uma Esse aqui eu acho Que é um tambinha Jogou Tambinha não É uma patinha Esse aqui eu acho Jogou na Massinha Caindo Já esticou E não é E é um pequenininho Mesmo A briga é boa Vamos pegar esse Linguinal Aqui Ó Um pequenininho Bom que não perde as horas Aí galera Isso aqui é uma patinguinha É uma pacuzinha Redondinha Vamos soltar Que agora A brincadeira Ficou legal Jogar na graminha Aqui ó E vai embora É pessoal Rodei 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 E tô de volta Onde a gente começou A pescaria Adianta Esse daqui é meu cantinho Favorito Só que tinha Tava batendo muito Pra cor A gente resolveu mudar E agora Bem no pezinho Do jeito que eu gosto Mais um fisgado Vamos ver o que que é Eu tô achando Que é uma carpa capim Tá correndo muito Trabalhando com a vara Mais baixa Assim pessoal Porque tem uma corda Bem na nossa frente Ele pode cortar a linha Como a pescaria Já tá Difícil Você não quer perder peixe Momento de tensão Aqui Bem embaixo do areador Onde eu perdi peixe Hoje cedo Não quer perder de novo Parece que o peixe Sabe Sabe Que tem um areador Ali Que ele tem que Ficar ali embaixo A linha Ficar ali embaixo É impressionante Vamos lá Sentar um pouquinho Aqui Eu consegui Vem vestir a vara Um pouquinho mais pra baixo Aqui Saiu do enrosco do areador Já tá vindo com um pouco Mais de facilidade A gente também Já consegue dar aquela Forçadinha Vamos ver o que que é Deixa eu ver o trabalho Foi lá pra frente É uma pira Ah menina Fazia tempo hein Fazia tempo Que eu não vi uma Menininha Da rabiola Da rabiola laranja Cara como pode Que manhã era essa Pra pegar Mano A beirinha Rosalzinho Onde tá Olha quem deu as caras Aqui pra gente Fazia tempo Que eu não pegava Uma dessa Na ultralight Ai que lindinha Essa é a pirarara Pra quem não conhece Show 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 Peixe lindo Peixe fantástico Bora lá Bora soltar ela E vamos atrás de mais E olha o que que eu tirei Pessoal Dela Ó Tamanho do anzol Não tô Discriminando Quem usa esses tamanhos De anzol Também uso Mas a sorte desse anzol Tá sem farpa Da onde eu tirei Essa Esse anzol Tirei bem Do anus dela mesmo Tá Tava saindo Tava com essa pontinha Da linha pra fora Ela engoliu Fez o processo digestivo Ó E ficou só essa linha pra fora Eu dei uma puxadinha Vi o olho do anzol Só virei Consegui remover Então tá certo aí O pescador Usando sem a farpa Se tá com farpa Possivelmente Esse anzol Jamais ia sair dela Beleza? Bora lá Liscaria Tá difícil Mas a gente não desiste né Bora lá É galerinha Nossos últimos arremessos Pra gente ir embora Cerrar o vídeo Pra vocês Viemos aqui no fundão Porque lá parou Geral 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 Mudamos várias vezes Hoje de ponto É pessoal Brilhou mais uma húngara Pra nós aí hein Chique 10 Vou colocar um pouquinho Aqui na iluminação Aproveitar essa luz aqui Né Que eu não sou besta Né Aproveitar essa luz aqui Do pesqueiro Pra gente encerrar O nosso vídeo Coisa linda Aí Esse aí que tinha sido Por fora Foi na boquinha dela Aí Mais uma húngara Pra gente encerrar Pra gente encerrar Com chave de ouro Qual aí Vandão Top Show hein Ó Amarelona Bonitona Show hein galerinha Com essa carpa A gente vai encerrar O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou falar pro Vandão Soltar lá pra nós Enquanto eu vou encerrando aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um dia é um pouco difícil Mas conseguimos Capturar alguns peixes E Já deixa o like aí pra gente Você que gosta de ultralight Fala assim Léo Continua fazendo esses conteúdos Que a gente gosta Tamo junto pessoal Vou deixar aqui do lado Dois vídeos Pra que vocês continuem Aqui no canal Aperta o Play Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau